Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal Amandos da Quimbanda. Estamos aqui num projeto de catalogar o maior número de produtos e ingredientes. Nenhum outro canal fez isso até agora. Acredito que vai trazer um leque de possibilidade para o desenvolvimento mediúnico de muitas pessoas e vai colocar à disposição de muita gente que trabalha sozinha, que trabalha distante, que não tem acesso a materiais nas suas cidades, os materiais. Essa aqui é a vela do Exu Tranca Ruas, Tranca Ruas de Lei. É usado para substituir a própria imagem e alguns fundamentos e ela é usada para colocar na oferenda dele, para se passar as coisas dele. Você precisou da vela do seu Tranca Ruas de Lei? www.amandos.com.br ou no zap 062-993-94-9442